Tem algumas pessoas que têm de tudo, têm tudo para faturar mais de 15 mil reais por mês com o Combo Rural, têm o conhecimento técnico, têm todas as especificações, têm os contatos, conhecem vários proprietários de imóveis rurais, mas não têm uma coisinha. Você precisa entender qual o real projeto por trás do Combo Rural. Você precisa entender o propósito do Combo Rural, você precisa entender o impacto positivo que a metodologia, que o projeto do Combo Rural traz para a sociedade, traz para o Brasil, traz para a zona rural. Quando você entende isso, quando você entende o propósito por trás do Combo Rural, você começa a vender o Combo Rural numa autonomia assustadora. E quem vende bem, pessoal, é contratado. Quem é contratado fatura mais. Então, os melhores vendedores, as pessoas que são mais contratadas, são as pessoas que, antes de vender o produto ou serviço, elas compraram o produto ou serviço. Então, o projeto, o método do Combo Rural, é um método para faturar mais de 15 mil reais por mês. Só que, por trás desse faturamento de mais de 15 mil reais por mês, existe uma grande jornada de você transformar o local que você vive, de você transformar a vida de um proprietário de um imóvel rural, de você ajudar as pessoas, de você ajudar o cliente, de você executar uma metodologia ali, que você sabe que o serviço que você está executando, a metodologia de regularização fundiária que você está executando, está ajudando as pessoas, ajudar. Se você quiser ganhar dinheiro, a melhor maneira de você ganhar dinheiro e faturar bem é você ajudar as pessoas. E a metodologia do Combo Rural entrega exatamente isso, pessoal. Por isso do Combo Rural, e se você acompanhar aí, nas centenas de vídeos que a gente tem, se você pesquisar aí, história do Combo Rural, história da GNSS Geria, como surgiu o Combo Rural, provavelmente você vai encontrar os primeiros vídeos que a gente fez, os vídeos que a gente conta a nossa história, e a história do Combo Rural vem de ajudar o proprietário de imóvel rural, não vem só de faturar 15 mil reais por mês. Aliás, o faturamento de mais de 15 mil reais por mês veio depois do Combo Rural. A gente não inventou que faturaria mais de 15 mil reais por mês. A gente descobriu que esse conjunto de passo a passo, que essas ações sequenciadas, tendenciavam a chegar nesse resultado específico. E aí que a gente começou a, de fato, vender, mostrar esse efeito colateral que o Combo Rural entrega. Então, se você entende o real propósito do Combo Rural, você começa a receber esse efeito colateral, que é o faturamento, que é o fluxo de caixa. Então, tem esse grande obstáculo, que algumas pessoas não percebem, que é compreender o projeto, de entregar o impacto positivo para a sociedade que tem por trás da metodologia do Combo Rural. Que a gente fala aí, o ciclo virtuoso do Combo Rural, o impacto positivo que o Combo Rural causa para a sociedade, e que isso tem como esse efeito colateral. Na verdade, o 15 mil reais por mês é um efeito colateral do propósito do Combo Rural. Perfeito. E agora eu vou entrar na polêmica aqui. Eu não sei se para chegar no 15 mil, Murilo, no 15 mil, porque o 15 mil é uma etapa. O cara pode ir acima de 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Inclusive, tem casos reais. Tem um faturamento bem acima de 15 mil. Bem acima. Mas, será que até o 15 mil, até o acima de 15 mil, o que é que a gente fala aqui? Ele precisa ser um grande empreendedor? Eu sei que ele precisa ter essa visão empreendedora. Porque, Murilo, se a gente for pensar, se você fizer um Combo Rural por mês ali, pegar uma área grande, você vai ter esse valor. E a gente fala que é uma demanda enorme. Você entendeu o que eu estou falando? Então, eu acho que para chegar no 15 mil, eu acho que não é um obstáculo ele ser um grande empreendedor. Ou ter na sua equipe um grande empreendedor. Eu acho que ele, para ter mais, mais acima de 15 mil, eu acredito que ele precisa ser um grande empreendedor. e aí sim manter esse resultado, construir uma equipe e tal. Mas eu acho que para ele chegar no 15 mil, não sei, aí eu quero saber a sua opinião, não sei se ele precisa realmente ser um grande empreendedor. Ouvindo você falar, eu acho que eu concordo com você. Ouvindo você falar, você já me convenceu, né? Você já fez a pergunta, já argumentando. Então, eu acho que eu concordo. Não necessariamente precisa ser um grande empreendedor para você faturar mais de 15 mil reais por mês. Se você for, assim, razoável, no empreendedorismo, você já consegue ali ter um faturamento legal, né? E a gente fala aqui 15 mil e a gente sinta que tem pessoas que faturam mais de 15 mil, bem mais de 15 mil, né? 40, 50, 65, já aconteceu. Mas, assim, às vezes 15 mil, 20 mil por mês pode ser muito para você, pode ser pouco para outra pessoa. Às vezes 8 mil reais por mês, ganhar, faturar 8 mil reais por mês, não sei se é bom, se é muito ou se é pouco para você. E executar o método do Comum Rural, ele é possível para qualquer pessoa, inclusive para a pessoa que nunca empreendeu na vida, que não tem noção nenhuma de empreendedorismo. E como você falou, para a pessoa que não se vê um grande empreendedor, eu acho que é possível sim. Como você falou aí, fechar um ou dois serviços por mês, ele fatalmente vai bater essa meta. com serviços legais, serviços de boas propriedades, Comum Rural completo, dois serviços por mês, três, ele já consegue matar fácil. Mas para ele se manter, talvez para ele se manter no longo prazo, não sei, por dois, três, quatro anos, faturando todos os meses mais de 15 mil reais por mês, ele aí vai ter que começar a investir nessa etapa. Verdade, verdade. E outra, nele não necessariamente precisa ser ele. Então, ele vai continuar, vai ver se ele pode ter algum parceiro, ele pode entender essa demanda, falar, rapaz, aqui eu preciso, eu sou técnico, consegui fazer o Comum Rural, mas eu preciso de um cara de gestão aqui. Eu preciso de um cara de comercial, de marketing e vendas. Isso aqui vai me alavancar. E aí, ele consegue conciliar muito bem com essas parcerias, com talvez alguma sociedade. E aí, ele consegue escalar muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Visto os nossos resultados de diversos profissionais da nossa comunidade. Tem profissionais aí diversos, que é uma pessoa só. Então, o 15 mil você consegue, sim, eu creio, mas acima disso aí, você vai precisar, eu acho, é como se fosse aquela faixa preta, né? Você chegar numa... Você está ali numa faixa... Você faz ali o seu... Pois avançado, né? É, você faz ali o seu karatê, mas aí você chega na faixa marrom. Talvez o 15 mil chegue ali numa faixa marrom. Mas para você subir para a preta, com um faturamento muito maior, você precisa aprender coisas novas. Você precisa aprender coisas novas, saber de coisas diferentes, mudar algumas coisas que você pode estar fazendo, ajustar algumas coisas. Mas é possível. É possível porque a gente... a gente é provável é disso.